Discreta sobre a vida íntima, Sandra Annenberg vê o seu grande amor deixar a Globo e seu relato choca pela ternura. Olá turma das curiosidades dos famosos, espero que vocês estejam bem. Neste vídeo, falaremos sobre a demissão de um dos maiores ícones do jornalismo da Globo. Então se você não quer perder nada do que postamos aqui, já se inscreva no canal e deixem as notificações ativadas. Jornalista é casada com um profissional que esteve na emissora por quase cinco décadas, 44 anos, Sandra Annenberg é uma das principais jornalistas da Globo. Admirada dentro e fora da emissora, a famosa já ultrapassou as barreiras da comunicação e passou a ser considerada também como celebridade. Porém, apesar da fama e do sucesso, a veterana da casa é muito discreta sobre a vida pessoal. Por isso, pouca gente sabe que ela também é casada com outra estrela do canal. Galera por gentileza, não esqueçam do like, isso me ajuda muito e também, não esqueçam de compartilhar este vídeo. Ela vive com Ernesto Paglia, com quem tem uma filha. Mais cedo, a relação veio à tona, após o jornalista ser mandado embora da Globo. A informação foi amplamente divulgada por toda a mídia especializada. Depois de quase 44 anos, anunciou que Paglia encerra, no dia 31 de dezembro, trajetória na Globo. Termina o ciclo de um repórter brilhante, referência para todos nós, disse um comunicado de Ali Kamel, o diretor-geral de jornalismo. O filho do Gerardo e da Aida. O pai do Bernardo, do Frederico e da Elisa. O marido da Sandra Nemberg. O Buchecha, como era chamado na infância, um colega gentil e acolhedor, um jornalista com J maiúsculo, que deixará um legado irretocável, acrescentou à nota divulgada. Desde o ano passado, a emissora vem enfrentando uma série de mudanças. Todas elas atingiram tanto o jornalismo, quanto o setor de entretenimento. Por isso demissões como as de Fausto Silva, Chico Pinheiro e Carlos Tramontina. Várias carteiras tiveram baixa e números profissionais foram mandados embora, principalmente aqueles mais antigos, que recebiam uma verdadeira fortuna de salário. De acordo com um comunicado do próprio canal da Globo, a intenção é reduzir os custos com o pessoal. Gente boa de Deus, comentem aí sobre o que vocês acharam sobre essa debandada, fim de feira na Globo. Eu conheço o trabalho do Ernesto Paglia e acho uma pena tudo isso. Mas comentem aí. Se inscrevam, curtam e compartilhem este vídeo e voltem sempre. Boas festas a todos!